Guarapari tem se destacado pela qualidade do ensino na rede municipal e a Prefeitura tem feito investimentos em infraestrutura e no suporte pedagógico para garantir mais qualidade de educação e também de aprendizado. Veja só. A educação municipal vem despontando no ensino infantil e também de jovens e adultos. Para a secretária de educação, isso é fruto de bons investimentos feitos na área. Tamili ressalta que neste ano o município deu aumento de 10,16% para os professores. Os percentuais de reajustes foram muito bem estudados. A gente tem uma diferença entre uma categoria e outra, entre um nível e outro ali na tabela do magistério. Isso já vem de alguns anos, de acordo com outros reajustes que foram dados em outras gestões e foram criando-se essa diferença entre as categorias. E para que todos os níveis de professores pudessem ficar acima do piso nacional, foi necessário dar esse aumento, esse reajuste percentuais diferentes para que todos os professores estivessem acima do piso nacional. De acordo com a secretária, neste ano o município equiparou os pisos salariais da educação que estavam defasados. Segundo Tamili, só os reajustes salariais ocuparam 80% do valor do Fundeb. No ano passado nós investimos mais de 80% do recurso do Fundeb em salários dos professores. E esse reajuste 2022, ele representa aí pela nossa projeção que a gente fez, vai ser ocupado mais de 90% do recurso do Fundeb com folha de pagamento dos nossos servidores. Então é algo que tem que ser feito com responsabilidade, com comprometimento, para que a folha se mantenha, que a gente tenha condições também de arcar com as demais despesas da educação que também são tão importantes quanto. A secretária ressalta também os investimentos estruturais que o município tem feito. De acordo com Tamili, a administração municipal já deu ordem de serviço para a construção de sete creches e três escolas. Isso para aumentar a oferta de vagas. Nós temos creches sendo construídas, escolas no bairro Aeroporto, Elzanada, Vilagem do Sol, bairro Fátima, Avenida F, e outras regiões aí que vão ser contempladas com esses belíssimos equipamentos. Além disso, a educação municipal atingiu um feito importante, realizado por poucos municípios. A oferta é de internet em todas as escolas da rede. É uma marca bastante importante da gente dizer, que é a universalização do acesso à internet em todas as 64 escolas municipais, inclusive grande parte com acesso ao Wi-Fi, com equipamentos na área administrativa e pedagógica, para uso dos alunos e dos professores. Apesar dos investimentos realizados pelo município, o Sindicato dos Professores confirmou que haverá uma paralisação dos profissionais na próxima segunda-feira em Guarapari. O Sindicato dos Professores questiona o achatamento salarial da categoria e o valor do ticket alimentação. O professor em Guarapari teve o salário achatado com o último reajuste, Então a diferença é mínima entre quem tem formação de ensino médio e curso superior, de entre R$ 30 e R$ 80. Então isso é injusto e nós estamos reivindicando a reestruturação da tabela de vencimento. A categoria definiu dia 30, um dia de paralisação, com assembleia pela manhã e ato público à tarde. Ok, vamos lá. Obrigado.